Então se preparem, dia 25, nós vamos ter boas notícias para a indústria. O presidente Lula é uma liderança que conhece chão de fábrica, conhece chão de fábrica e enxerga as pessoas. Uma vez o Franco Montoro, eu fui a Pinda Monhegaba, eu era prefeito, prefeito Pinda, e ele foi, era senador. Convidei para inaugurar uma escola no bairro do Jardim Rezende, Escola Engenheiro Francisco Picudo Lessa, faz 50 anos. Aí eu, na hora que eu boro o motor no cafezinho, me falo uma coisa que eu guardei. Se você tem dúvida em relação ao caminho a tomar, pergunte sempre aos mais pobres o que pensam de ti. Para a gente saber se estamos errando ou não, pergunte aos mais pobres o que pensam de ti. Nós precisamos enxergar, né? A obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Olá! É um estrago? uwagę!